A contaminação pelo novo coronavírus se alastra pelos frigoríficos brasileiros Um grave problema que coloca a vida dos trabalhadores em risco A reportagem é de Daiane Ponte Nos últimos dias, os frigoríficos brasileiros ganharam destaque internacional após a China dizer que encontrou o novo coronavírus numa embalagem de frango congelado importado do Brasil A informação gerou preocupação é que os frigoríficos nacionais têm registrado alto número de trabalhadores contaminados por Covid-19 Em uma unidade no Paraná, por exemplo, mais de mil funcionários contraíram a doença Nós vimos aumentar exponencialmente a quantidade de infectados nos frigoríficos ao ponto, no último final de semana, a gente chegar à casa de 5 mil trabalhadores Nós temos plantas frigoríficas aqui que têm 5 mil, 6 mil trabalhadores Tanto nas indústrias limitadas como nas cooperativas E isso faz com que num único salão tenha 700, 800 pessoas trabalhando E essas pessoas estão passando uma para a outra Além de que levam isso para a sociedade Tem um ponto que é o fato do país estar não tendo as ações devidas E isso outros países acabam automaticamente agindo de uma forma para eles se protegerem As atitudes que o próprio presidente teve Que incentivou, digamos, as pessoas a não utilizarem máscara A irem para aglomerações E isso passou a ter um comportamento na sociedade Que os frigoríficos têm os dois caminhos da contaminação Aquele de fora para dentro, né? E tem daí aquele que não tinha e lá dentro Pega, se contamina e ao ir para casa vai acabar levando para seus familiares Protocolos de controle foram produzidos com a participação de sindicatos e ministério público Mas muitas empresas do setor não estão cumprindo No Rio Grande do Sul são 4.146 casos confirmados e 3 óbitos entre trabalhadores Os protocolos que foram feitos, alguns eram com exigências mais rígidas Em relação, por exemplo, ao distanciamento E que acabou vindo uma portaria do governo federal E que acabou afrouxando certas medidas que estavam sendo colocadas pelo ministério público Nas orientações, nas ações que eles fizeram Então, o que veio ao longo do tempo é A principal medida que nós colocamos Ela não foi tomada Que era de que houvesse uma mudança de turnos E que os turnos tivessem um número menor do trabalhador Segundo instruções técnicas publicadas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária O novo coronavírus é transmitido apenas entre humanos Mas a Embrapa reforçou a adoção de medidas de biosseguridade nas granjas Para proteger os trabalhadores E o Brasil vai sofrer sérias consequências por causa dos leitos de discurso do Estado E dos empresários, sim, por essas políticas retrógradas Que insistem em produzir e produzir sem prever um mínimo de cuidado Tem que ser feita a testagem para que aqueles trabalhadores Aquelas trabalhadoras que estejam contaminadas Elas sejam separadas desse contingente de pessoas que estão produzindo Outro protocolo é fazer cumprir o distanciamento É cumprir o distanciamento interno Essas pessoas mais longe das outras Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato Pronto! 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 Obrigado.